Olá pessoal, deixa eu mostrar uma planta especial para vocês. E esse é o pândano, ou pândanos veite, originário lá da Oceania da Polinésia. Olha que planta escultural! Nós colocamos ela aqui no centro da entrada dessa residência, criando esse efeito super ornamental. É uma escultura, né? Iluminada à noite com essas raízes expostas, fica maravilhosa. Realmente uma planta muito bonita, aguenta super bem aqui o clima de Curitiba. Não é tão tolerante a geadas mais fortes, mas vai muito bem no sol pleno e a meia sombra. E claro, com essa vista aqui dessa residência, tem várias outras esculturas do lado, mas a planta se destaca, muito bonita. Nesse clima um pouco mais árido dessa área do jardim, ainda utilizamos outras plantas, um destaque aqui para Yucca Rostrata, que completou super bem esse espaço. Legenda Adriana Zanotto